Tentar me usar assim, pode nem? Parece que não está com dificuldade para trocar de volta. Mas ainda assim, é só uma questão de tempo. Então eu estava aqui pensando... Tá aí, João. Tcham! Tentai! Tentai. Tentai! Tentai! Tentai. Tentai! Mas ainda mais! Achei! 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 Eu sei que você é ruim... Achei! Ficou! Ficou! Achei! Eu estou estudando fritaria. Zé... Para mais! Ficou! Aff... Ficou! Ficou! Expansão de Tomy Fuku Mami Sushi Expansão de Tomy Fuku Mami Sushi